Olá, pessoal, tudo bem? O Brasil é o primeiro país que discursa na Assembleia Geral da ONU todos os anos. Mas muitos dizem que, apesar do Brasil ser o primeiro que fala, é um dos últimos a ser ouvido. Em outras palavras, quer dizer que a Assembleia Geral da ONU não é tão relevante quanto de fato é o Conselho de Segurança, que é outra instituição dentro da Organização das Nações Unidas, a qual, inclusive, é restrita a apenas cinco membros. E, a propósito, inclusive, o Brasil disputa uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Apesar das críticas, um fato importante e interessante é o Brasil é, sim, um país que tem uma boa e importante relação diplomática com todos os países do mundo. Por enquanto, é assim. Bem, nós iremos falar, portanto, da Assembleia Geral da ONU, em especial, porque o Brasil é o país que inicia os debates e qual que é, eventualmente, a importância que têm as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Mas eu gostaria de pedir a você que indicasse o nosso canal às pessoas que gostam de geopolítica, relações internacionais, geografia, história e estes temas todos que aqui nós abordamos. E, obviamente, não deixa de deixar o like. Olá, pessoal, tudo bem? Falaremos, portanto, a respeito da Assembleia Geral das Nações Unidas e, obviamente, um recado antes, conforme sempre fazemos aqui. Se você quer aprender geopolítica e não sabe quais caminhos seguir, dê uma olhada no nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo, onde você tem ali uma relação bibliográfica indicada para que você entenda quais livros ler para compreender a geopolítica dos Estados Unidos, da China, da União Europeia, do Mercosul e assim por diante. E, obviamente, sobre o meio ambiente e outros assuntos mais dessa nossa importante relações internacionais, geopolítica, enfim. Tudo bem? Vamos aqui. Então, a Assembleia Geral da ONU senta todos os anos para discutir os principais temas ligados a diversos assuntos das relações internacionais. Neste ano, nós temos problemas envolvendo catástrofes ambientais. Tivemos, recentemente, incêndio no Havaí, ou mesmo agora, ainda, há poucos dias, um terremoto no Marrocos, ou então, as enchentes na Líbia, problemas do crescimento do narcotráfico no território do Equador, problemas da mesma natureza em outros países da América Latina, fome, pobreza, etc. E a ONU debate todos esses assuntos, mas, apesar de debater todos tais assuntos, muitas vezes não conseguem dar uma solução de verdade aos problemas que nós temos pela frente. Além disso, no horizonte desponta como grande problema atual a guerra entre Rússia e Ucrânia. Alguns vão dizer que existem outros conflitos no mundo que não são tão olhados de uma maneira tão atenciosa quanto a guerra entre Rússia e Ucrânia. Entretanto, vale destacar que, por mais que os demais conflitos que também são fundamentais a serem observados, nós temos que ter uma atenção muito especial para a... Nós temos que ter uma atenção muito especial, sim, para a guerra entre Rússia e Ucrânia, porque isto pode degringolar, na minha interpretação, para uma guerra de proporções globais, como, de fato, acontece já parcialmente, uma vez que o mundo inteiro é afetado pela menor circulação de grãos, pela falta de fornecimento de energia para territórios na Europa ou, mesmo ainda, pela maior demanda de petróleo e o aumento substancial que ocorre na geração de energia. Portanto, afeta o mundo todo. Isto sem contar que, se outros países da Europa forem arrastados para a guerra em relação à Rússia e Ucrânia, nós temos a possibilidade de outros países, além da Europa, se envolverem no conflito. Então, é uma guerra que pode, sim, infelizmente, degringolar para uma guerra de proporções internacionais. E, diante disso, sem dúvida, um dos principais assuntos a serem discutidos na Assembleia Geral da ONU. Só que o problema é que parece que a China não estará presente na forma do seu representante máximo ali, que é o governante chinês, eu ia falar Kim Jong-un, né? Pelo amor de Deus, Kim Jong-un é o governante da Coreia do Norte, mas sim Xi Jinping, ok? Então, não estará presente, parece também que os governantes do Reino Unido e da França não estarão presentes, mas, claro, ainda que estes governantes não estejam presentes, nesta reunião que ocorre agora em 2023, nós teremos presentes o Brasil, tudo bem? E outros países, e destes países cujos líderes máximos não estarão presentes, certamente, na segundo escalão ali da representatividade, os embaixadores estarão a discutir, a debater os problemas e temas importantes que a ONU debate, a fim de tentar dar alguma solução, tudo bem? Isto não quer dizer que a ONU dá alguma solução a alguma coisa, tudo bem? Alguém vai dizer, tá vendo? Eu sempre digo que a ONU não faz nada, mas não é disso que eu estou tratando. No caso, a ONU nada mais é do que o agrupamento dos países que compõem a humanidade, em alguma medida, que decidem, em colegiado, fazer ou não fazer alguma coisa. Então, se a ONU não faz alguma coisa, significa que os países não estão a fazê-la, ok? Em relação a qualquer problema que nós que queiramos, não é? Debater, seja a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Se há uma discussão a respeito de que é necessário termos um acordo de pacificação e não se consegue chegar nesse acordo entre os dois países em guerra na Europa, e, no caso, a Rússia é um país eurozérico, enfim, significa, então, que os países não o fazem e não a ONU, exatamente, ok? Mesmo porque o âmbito do debate da guerra entre a Rússia e a Ucrânia nem é necessariamente a Assembleia Geral, embora seja um assunto importante pertinente da Assembleia Geral, porque o principal órgão que discute a questão entre guerra Rússia e a Ucrânia, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é justamente o Conselho de Segurança, enfim. De qualquer maneira, teremos a reunião agora, em setembro, como ocorre todos os anos, e vamos aqui compreender um pouco o que é esta instituição e o que podemos esperar dos debates ali e tal. Observando aí a fotografia, vocês visualizam o salão, não é? Onde nós temos a reunião dos representantes dos países. Vamos observar aqui. A Assembleia Geral da ONU nasce a partir da Carta das Nações Unidas, que foi fundada em 1945 a partir da Conferência de São Francisco no território dos Estados Unidos da América pós Segunda Guerra Mundial. Esta carta vai redesenhar a geopolítica internacional do pós Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aqui princípios norteadores que vão buscar dar uma sustentação da paz duradoura para as relações entre os países. Nem sempre consegue, mas há uma tentativa. Os países membros, naquele contexto de fundação, eram apenas 50, uma coisa assim. Ao longo do tempo, vale lembrar que na década de 40, ainda quando termina a Segunda Guerra Mundial, vários países são colônias de territórios europeus, o mesmo do Japão, certo? Então, nós temos que, quando hoje nós temos 193 membros, 193 países que pertencem ao Conselho, no caso pertencem à Assembleia Geral da ONU, é porque naquele momento muitos países eram colônias e outros países não estavam discutindo os rumos da geopolítica no contexto do pós Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, os países membros são todos hoje em dia, ok? É claro que existem regiões de natureza separatista, que não são compreendidas como países. Mas tem um exemplo, é o caso dos palestinos, que é um órgão observador, uma coisa assim, tudo bem? Temos aí que as resoluções debatidas na Assembleia Geral têm impacto gigantesco na geopolítica internacional, a exemplo das relações entre Taiwan e China. Então, a Assembleia Geral da ONU vai discutir qual que é a verdadeira China, se eu não me engano, em 1971, ok? E a maior parte dos países aí na cor verde vão discutir que a China verdadeira é a China continental. Então, esta daqui seria a nossa China continental. Existe um vídeo aí no nosso canal tratando deste assunto. Os países na cor em verde votaram sim pela China continental, os países na cor em vermelho votaram não, que a verdadeira China seria a ilha de Taiwan, certo? Depois o Brasil vai rever a situação, assim como outros países, ok? Os países na cor em amarelo se abstiveram, ok? E na cor cinza os países aí não votaram, perfeito? Então, uma resolução que a ONU discutiu ali na década de 70, que tem um impacto gigantesco nos rumos das relações internacionais. Outro assunto muito importante que a ONU debateu na década de 40, a criação do Estado de Israel e Palestina, salvo engano, a resolução 181. No caso, os israelenses aceitam a partilha, os árabes palestinos negam, não aceitam a divisão do modo proposto pela ONU. E até hoje, infelizmente, é um dos principais problemas das relações internacionais, a questão palestina, ok? Aliás, e a propósito, aqui no nosso e-book, que eu sugeri a vocês, nós temos ali uma sessão Oriente Médio. Aqui, nesta sessão, vocês podem conferir, temos indicação de leitura sobre o ponto de vista da Palestina. O livro interessante do, como chama o autor, que inclusive é palestino, que foi professor universitário nos Estados Unidos, ok? O nome do livro é Questão Palestina, ok? Do Edward Said, nós temos ainda um outro autor, que é um autor israelense, que é o Benny Morris, tratando a ideia de que é necessário termos dois estados. O nome do livro é Um Estado e Dois Estados, do Benny Morris, ok? Então, pontos de vista distintos, tratando do mesmo problema, para que nós tenhamos uma visão mais ampla. Não deixe de conferir e-book geopolítica para entender o mundo. E claro, se você quer aprofundar ainda mais os conhecimentos em geopolítica, conheça o nosso curso. Venha para o território geopolítico, onde nós temos uma metodologia exclusiva, com aulas, aulas ao vivo, grupo de discussões no WhatsApp, e todos os dias uma análise dos principais assuntos da geopolítica global no nosso grupo. Então, venha fazer parte do território e ficar, sem dúvida, muito mais inteligente, conforme sempre falo. Vamos aqui avançando, então. As resoluções debatidas no âmbito da Assembleia Geral da ONU têm um impacto gigantesco no cenário da política global. Aqui, o mapa da resolução da China e Taiwan, conforme dissemos. Os temas a serem debatidos agora em 2023 envolvem paz, prosperidade, progresso e sustentabilidade. Então, aí as reuniões têm um tema. No caso, o tema desse ano é este, ok? E as competências da ONU, em especial da Assembleia Geral, diz respeito paz e segurança internacional. No caso, não somente a Assembleia Geral discute o assunto de paz e segurança, porque é um assunto da ONU enquanto organização supranacional. Outra instituição importante dentro da ONU, que é o Conselho de Segurança, debate, sim, também a questão da paz e da segurança internacional. Então, promoção dos direitos humanos e cooperação, relações amistosas, desenvolvimento, meio ambiente, enfim, são algumas competências ali da ONU, ok? E a Assembleia Geral debate esses temas como um todo. Outro tema importante diz respeito às comissões da Assembleia Geral. No caso, as comissões importantes dizem respeito ao desarmamento, segurança, assuntos de natureza econômica, assuntos sociais, culturais, humanitários, assuntos de natureza política e também a respeito de descolonização, administração e orçamento, até porque é a Assembleia Geral que vota o orçamento da ONU, bem como, por fim, assuntos de natureza jurídica. Então, todos os temas importantes da ONU perpassam pela Assembleia Geral, até porque aqui nós temos a participação de todos os países e, a depender do que eles vão discutir e votar, é necessário que nós tenhamos dois terços dos votos para que a resolução seja aprovada ou um terço do voto, depende ali da natureza do debate, da natureza do assunto que está em questão, da sua importância, relevância e assim por diante. Agora, a Organização das Nações Unidas é uma organização, conforme sabemos, supranacional que tem diversas instituições, mais precisamente são seis as instituições da Organização das Nações Unidas. No caso, uma delas é a Assembleia Geral, que debate todos esses temas conforme a gente viu aqui. E, claro, existe o Conselho de Segurança da ONU, que é uma instituição que, na minha opinião, é o mais importante órgão das Nações Unidas para discutir a questão da segurança e da paz internacional. Existe ainda a Corte Internacional de Justiça, que diz respeito a julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, por exemplo, normas jurídicas que, eventualmente, os países adotam em relação às suas constituições, às suas leis internas e assim por diante. Um outro assunto ainda é o Conselho de Tutela, que é uma instituição também da ONU, bem como o secretariado, que diz respeito a uma parte administrativa da Organização das Nações Unidas. Ou seja, é uma pirâmide que tem a Organização das Nações Unidas com diversas instituições para discutir temas em específico. E, por fim, uma última instituição que há é o Conselho Econômico e Social, ok? Que debate questões de natureza social, desenvolvimento econômico e social para os países e assim por diante. É bem complexa a estrutura da ONU, enfim, certo? E aí nós nos fazemos a grande pergunta, que é a seguinte. Por que o Brasil é o primeiro país que discursa? Conforme eu disse e eu reitero, muitos debates dizem respeito ao Brasil ser um país que não tem uma cadeira como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e acaba tendo o privilégio de ser aquele que abre o discurso, embora os críticos dizem que abrir o discurso não significa que o Brasil será ouvido. Mas é inquestionável que o Brasil tem uma boa relação diplomática com os países mundo afora, ok? Então o Brasil tem uma relevância gigantesca quando o assunto é relações internacionais, porque o Brasil é muito bem visto por todos os países do mundo. Raríssima é a exceção ou o governo em que o Brasil não é muito bem visto, ok? Então o Brasil tem uma boa relação internacional. Isso faz com que o Brasil tenha um respeito. Então o Brasil fala, talvez não seja ouvido da melhor maneira possível, mas o Brasil tem boas relações e pode utilizar essas boas relações para engariar melhores objetivos dentro das relações internacionais. Uma delas envolve o Brasil pleiteando, conforme nós falamos, junto ao G4, que envolve além do Brasil a Índia, além do Brasil Índia, Alemanha, além do Brasil Índia e Alemanha, o Japão, que pretendem ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU enquanto países permanentes. Outros vão discutir que o Brasil tem a participação enquanto primeiro a debater e a discutir na Assembleia Geral da ONU, porque houve, por parte da União Soviética dos Estados Unidos, uma escolha pelo Brasil, porque é um país que tem uma certa fluidez, digamos. Não tem problemas necessários nem com os Estados Unidos e nem com a União Soviética necessariamente, ok? Então nós temos aqui uma compensação por parte desses dois grandes players do contexto da Guerra Fria. É algo que não tenho uma certeza ainda, porque o Brasil é realmente o país que inaugura os discursos na ONU, e também, se tu não quer dizer muita coisa ou quer? Qual que é a relevância disso? Tudo bem? Se você chegou até aqui, eu vou reiterar o pedido para que você indique o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E claro, se você não é nosso aluno ainda, convido-o a fazer parte do nosso projeto Geopolítica para Entender o Mundo, para que você fique sem dúvida mais inteligente, bons estudos e, conforme sempre digo, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal!